Agora, agora eu vou te falar um negócio, viu? A carreta mesmo, apareceu a missão pro cara subir aqui com a carreta é meio que difícil, meio que impossível a carreta subir aqui, viu? Mas eu acho que sobe, não sobe não? Ainda mais se ela tiver pesada, ela sobe não, filho. Não sobe não. Vou fazer um RP, se ela tiver pesada, ela não sobe não. Não sobe não, essa missão aqui o cara vai ter que cancelar. Eu acho que é a mais cara aqui, não. Aqui é domador de onça. Assim que se doma onça, aprendi, viu? Nossa, carrega... Misericórdia! Você tava chegando e a carreta deslizou? Vou tentar domar essa onça. Haha, ele tá brigando com a onça, hein? E eu peguei, você pegou o caminhãozinho da cara chata? Peguei, mostrei já, galera. Ixi, é o Raula. Ele é meio fraquinho mesmo. Deixa eu ver se é aqui. É aí mesmo. Olha, eu dormei. Dormador de onça, menino. Não tá mais atacando não, velho. Dormei, velho. Tô chegando, tô chegando embalado, é 60 por hora. Aí, tomador de onça. tá chegando, tô chegando embalado, hein, isso aqui é uma cena rara, é meu filho, isso aqui é uma cena rara, tô chegando, hein, tô chegando, carcelo, vou fazer o que você não fez, tô chegando embaladão, assim que você estuda, isso aqui é uma cena rara, irmão, domador de onça, olha, eu cheguei aqui, pô, né, meu filho, vem aqui, chega aqui onde eu tô, né, minha linda, tudo, tudo, nunca, uma cena nunca, nunca vista no GTA V, domador de onça, pô, vem, meu filho, vem emboli aqui, vem cá, vem cá, vem aqui embaixo, pega ele, vai, bole, bole nela, vai, vai, minha filha, vai, minha filha, tá me trolando, tá de raça, não existe isso aqui, velho, vira, minha filha, bole nela aí, fio, bode nela, vai, pega, 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 vai, 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 pega, vai, 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 pega, vira, vai, vai, me pegou, vai, vem some, cê,otá, vai, основa, não tem nada, não tem nada, vai, vai ta de raça, é, não tem nada que adaJar, não tem nada Xinga não, boca de esgoto dobrado. Ficou espantado com isso. Você fez alguma manjinha aí. Domador de onça, meu senhor. Cadê? Procure outra aí que eu vou domar, irmão. Aqui é domador de onça. Procure outra. Pois procure. Que eu vou mandar ela pegar você de novo. Você da mãe, cara. Você me trollou, bicho. Vai. Ele dá um lobo nisso, dá um lobo nisso. Não, eu não sei o que ele fez ali. Não estou entendendo nisso. Nem ele está acreditando. Domei minha bichinha. Não é nem eu estou acreditando. Aqui, aqui, ó. Vai, vai, deixe, deixe. Sai daí. Não, é um lobo, é um lobo. Não é não. Está aqui, pô. Aonde, aonde? Eu não sei. Eu caí aqui no negócio aqui. E ela apareceu aqui. Me matou já. Está aqui ela. Vem cá, minha filha. Vem cá. Vem cá. Venha. Venha. Fica tranquila. Você está vendo ela? Fica tranquila, minha filha. Fica paradinha. Parada. Deixa comigo. Não, minha filha. Essa daqui é diferente. Essa daqui é a Lulu. Né, minha filha? Sou o rei dos animais. Eu acho que tem mais uma vinda aí. Cuidado. Cadê a outra? Venha, minha filha. É o Castelo Azão. Não, minha filha. Não se assuste. Vem cá, rapaz. Sou domador de onça, rapaz. Tinha pegou ele. Isso. No caso... Aqui, aqui. Venha, 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 minha filha. Venha, minha filha. Pega, 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 pega ela. Pega ele. Vai lá, minha filha. Pega ele. Vai, minha filha. Vem aqui. Vai, vai, vai. Pega. Eu que mando no pedaço, né, minha filha? Só clipa. Clipa. Não dá pra tampar quando ele tá usando o máscara e se tiver atrás da parede. Vem aqui, deixa eu ver esse pouco. Vai, minha filha. Pega, pega, pega. Eita. Vai, pega. Vai, vai. Vem aqui, velho. Vem aqui, vem aqui, com o poço. Vem, vai, vai. Vai. Vai, minha filha. Pega. Eita, o porquinho caiu. Vem aqui, velho. Vem aqui com esse porco. Vem aqui, velho. Agora eu vou dizer ela pra não te pegar, ó. Peraí, não vem agora, não. Não vem agora, não. É, o porquinho subiu. Ele tá subindo. O porquinho tá fazendo o regime. Eita, caiu. Vem cá, minha filha. Vem cá, bolubi. Vem, confia, confia. Vem ali, liga ali, velho. Para de se cair, velho. Vem cá. Sem medo. Calma, minha filha. Calma. Tá de treta. Calma, calma. 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 Não, não. Não, carinho. Eu não tô fazendo nada. Não tô treinando. E pior que não era aquela que tava bugada, velho. Os dois. Calma, minha filha. Pronto. Agora se vira aí, vai. Vocês dois aí. Se vira. Eita, matou. Não, rapaz. Não, mas a minha é a galinha, você já tem. Eita, ela acabou comigo, velho. Caramba, eu morri. Calma, calma, não. Peraí, velho. Não chega assim, não, que assusta ela, velho. Ela achou que... Peraí, velho. Peraí, minha filha. Peraí, minha filha. Não chega assim, não, velho. Peraí, velho. Peraí, minha filha. Vem devagar. Peraí que eu vou fazer o carinho. Vem devagar aí. Pode vir agora. Vem. Pode passar na frente dela agora. Dá uma bicada no nariz que ela não vai fazer nada. Vá. Vai, dá uma bicada. Não consigo subir. Pera. Não sobe. Uma ideia, beleza? Tá. Se vira aí agora, vai. Peraí, velho. Nossa, errou, errou. Que sorte. Ah, tem vocês errados isso dali, Castelo. Faz tempo, velho. Faz tempo, velho. Não venha pra ir junto de mim que ela não ataca. Não venha. Faz tempo, velho. Que você é boiçola, mora dentro dos matos. Aí, ó. Misericórdia. Chega, bugou. Cadê a baléia? Sei lá, pra onde que eu vou falar? Que é domador de onça, irmão. Então, mano. Vamos pro que interessa. Chega de brincadeira. Um momentozinho de... Só clima. Pa.